Onde se discutia o orçamento do Ministério Público para o ano que vem, o procurador Leonardo Azevedo dos Santos pediu a palavra e se mostrou muito irritado com o salário pago, a categoria e com a possibilidade de os procuradores não terem reajuste no próximo ano. O áudio está publicado no site do Ministério Público de Minas Gerais. Vamos ouvir agora parte do desabafo do procurador Leonardo Azevedo. Dentro do orçamento, não há nenhuma perspectiva, nenhum sonho da administração de incrementar qualquer tipo de vantagem que aumente a nossa remuneração. Vamos passar no ano que vem a receber o salário verdadeiro nosso, que todo mundo já verificou que é um salário relativamente baixo, sobretudo para quem tem mulher e filho. É verdade. Como é que o cara vai viver com 24 mil reais? Eu, de qualquer forma, já estou baixando o meu padrão de vida bruscamente, mas eu vou sobreviver. E não é porque eu sou perdulário, não. É para manter o meu patrimônio. O patrimônio que eu conquistei ao longo de 28 anos de carreira. Eu sou perdulário porque eu pago 4.500 de condomínio e IPTU por mês. Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu não sou acostumado. Eu não sou acostumado com tanta limitação. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação, ou se V. Exª já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar a nossa situação. Ou se nós vamos ficar nessa miséria aí, ainda sob ameaça de não termos aumentos. Eu já estou fazendo a minha parte. Eu estou tirando, eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito, estou passando a gastar 8. Para poder viver com meus 24 mil reais. Agora, eu e vários outros já estamos vivendo à base de comprimido, à base de antidepressivo. Alguma coisa tem que ser feita. Nós vamos virar pedinte, quase? Será que eu estou pedindo muito? Para o carro que eu ocupo?